Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje tamo aqui no segundo dia de Season. Hoje eu quero usar a melhor skin do passe, que é essa aqui, a Dynamo. Na real, aqui ela tá chamando Mariposa, né? Mano, ela é muito legal, muito mesmo. Mas e aí, os senhores e as senhoras estão gostando da nova Season? Eu ainda não vi muito conteúdo, mas ó, a Slone tá na loja, legal. Vamos jogar e conversar umas paradas, mas antes já deixa o seu gostei. E também usa o code dela IKITO, tá bom? Assim, desse jeito. Pra você ganhar 2 centímetros de banana, é sério, mano, muito bom. Vamos testar a melhor skin do passe. Mano, olha isso, tem um pássaro aqui, isso é muito legal, sério. Isso é do passe, né? Tipo, legal. Eu tinha esquecido que eu tinha equipado isso, mano, que drop horrível, hein? Calma aí, vai dar certo, hein? Só me dá umas arminhas aqui, ó, ok. Nossa, mano, sai fora, sai fora. Os Robertson já tão insano aqui. Se bem que é só eu fazer ele ficar meu amigo, né? Tipo, pula... Isso, obrigado. A gente é meio que da cor do Robertson, né, mano? Mó da hora. Tá, peraí, Robertson, dá licença. Ok. Sabendo uma coisa, deixa eu testar essa arma, eu não quero ser injusto com ela, né? Veio que eu nem testei e já tô falando mal dela, né? Mas é, o rifle aí, tipo assim, eu tenho que falar mal. O cara aqui... Oh... Eu odeio essa arma. Que arma horrível, mano. Pera, uma bala. Isso aí, talvez ela não seja tão horrível assim, apenas um pouco horrível. E aqui tá chovendo, né, mano? Dá pra perceber? Tipo, é. Eu acho que eu ia preferir se os pingos... Isso é um cara? Mano, isso é um cara. Só que... Tá ligado? E aí? Acabou a bateria do controle. Deixa eu pegar o luxo dele. Obrigado pelas coisas. Mas não, acho que eu ia gostar se os pingos da chuva aqui fossem mais grossos, tá ligado? Pingos. Não entendo errado. Queria que caísse mais água do céu, tá bom? Assim é melhor falar, né? Por favor, shieldão. O bagulho não quebra. Ah, não. Eu caí. Não. Ok. Voltei, eu acho. Internet tá horrível aqui. Muito bom. Sabe o que tá horrível aqui também? A movimentação desse jogo. Não tem nada. Mano, é inacreditável. Eu juro. Eu tenho certeza que na última temporada foi quando a gente mais teve movimentação na história desse jogo. Mano, fala pra mim quando que a gente teve, tipo assim, espada, bagulho do Eren, negócio do Homem-Aranha. E assim, várias dessas coisas eram infinitas, tá ligado? Tipo... E aí eles mudaram essa movimentação pra nada. Tipo assim, não tem nada de movimentação. Não tem nem aquelas granadas fracas, sabe? Não tô nem pedindo a Shockwave. Simplesmente não tem a granada de impulso. Mano, eu acho isso muito horrível. De verdade. Nossa, Dereck, a temporada nem começou e você já tá reclamando. Exato. Desculpa se eu sou sincero, sabe? E assim, eu nem tô falando que tá injogável ou qualquer coisa desse tipo. Eu só tô falando que eu acho muito estranho a gente sair de uma temporada com muita movimentação pra nenhuma. Mas tá bom, né? No fim das contas é isso. A gente sempre tem que se adaptar ao como o jogo tá. O que não quer dizer que eu não posso ficar bolado com as decisões que eles fazem no jogo, né? Agora a gente tem uma banana NPC, mano. Tá desculpado. O jogo é incrível. Embananado, sorri para a estátua coberta de musgos de potássio e frutos. Outra palavra difícil, né? Tá, pera aí. Eu tô meio perdido. Nossa, não. Não, não, não. Eu vou morrer de queda. Com certeza. Isso. Eu te amo, jogo. Calma aí. Mano, eu... Ok. Eu nunca mais quero subir nessas árvores, juro. A minha primeira morte nesse capítulo é eu morrendo de queda, tá ligado? O primeiro vídeo da temporada ficou muito legal, né? Pera. Para que eu tô... Mano. Ai, 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 ai. Por favor. Eu não acredito. Ai, como eu adoro deixar os caras uma bala, sabe? Olha ali. Olha ali. Ai. Mano. Olha isso. Sério. Vai. Vamos lá. Ele vai me matar. Mano, esse boomerang estranho, tá ligado? Relaxa. Eu vou matar esse cara na sniper. Ele vai ficar tipo... Ah, mano. Como assim? Mano, você é ruim. Você é ruim. Ai, ai, viu? Vai. Valeu. Cadê seu loot, hein? Se tinha coisa boa? E... Se tinha boomerang, que até agora eu não descobri como usa. Eu vou levar. É sério, eu preciso urgente assistir conteúdo da temporada nova. É que os começos de season são sempre muito corrido, né? É muito vídeo pra gravar, muita coisa nova. Valeu todo mundo aí que tá me apoiando, sabe? Tanto me apoiando na loja ou, sabe, dando like nos vídeos já me ajuda demais mesmo. Seria muito da hora a gente continuar assim. Eu vou explodir esse carro. Tô falando muito sério. Pera aí. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ou não. Mano, o cara tá tipo... Ah, o quê? Eu dei uma caneta nele. Passou no meio das pernas. Au, pera aí. Minha perna dormiu, socorro. Olha isso. Coitado da galeta. Eita, só tem mais nove pessoas vivas. Tá rápido as coisas, hein? Au. Cadê? Pera aí, amigão. Ó. Au. Tiro ridículo. Vem cá, vem. Aparece. Au. Eu não vou me esconder não, hein? Sei que tem que... Au. Nós dois se acertamos. Cadê o... O que é isso? Velho. Do nada surgiu uma pessoa aqui que só morreu rapidão. Olha o... Ai, ai, ai. Que tristeza que isso tá no jogo ainda. Mas agora eu tenho. Eu te vi. Nossa, cara. Para. Nossa. Nossa, nossa. Ah, era você que me deu uma snipada, né? Au. Pera aí. Sério? Uou. O cara fugiu, hein? Ele foi atrás ali. Ai, ai. Espera. Ele tá ali. Dá um passinho pro lado. Ah, não. Ah, não. Pera. Eu vou pegar o caminhão e ir atrás. Nossa, que caminhão lerdo, velho. Mano, o quê? Sério? Sério? Tanto de dano que eu tomei. Mano, essa shot é nojenta demais, né? Aguenta. Tem um cara. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Recarrega. Show. Vai, 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 vai. Ah, é um bot. Nossa, eu tinha certeza que era um cara, velho. Mano, será que eu levo isso? Eu vou manter isso aqui porque é dourada, viu? Sei lá, na real. O cara aqui. Ah, não. É um dinossauro. Usa isso aqui. Ah, essa movimentação. Eita. Desce aqui por baixo? Caramba. Pera. Será que eu não quero subir ali, não? Vai que os caras destroem, né? Na real, o problema não é nem os caras destruir a árvore. E sim, eu caí ali de cima. Pera, tem gente aqui? Ok, não. Pera aí. Olha o cara ali. Ah, não. Era muito passando a cabeça. O cara tá ali. Ah, a parte não quebra mais as coisas. Eu sou muito ruim. Pera. Tá enferrando. Ele matou o cara. Falta só ele. O quê? Au. Au. Que arminha você tem, hein, amigo? Espera que eu tô dando a volta aqui, ó. O cara tá de carro aqui, velho. Olha isso. Muito otário. Você tá aqui. O quê? O quê? Como que ele tá voando? Essa arma nojenta. Pior que eu não faço ideia. Como que ele tá voando? Eu não sei. Olha o passarinho. Mano, é muito minha calopsita, velho. É total ash. Sim, eu tenho uma calopsita chamada ash, se você não sabe. Mano, muito fofo. Sério. Sério mesmo. Eu nunca mudo essas coisas, né? Eu sempre uso aquele rastro rosa. E talvez eu volte pra ele, provavelmente. Eu acho uma bonita. Mas esse pássaro é muito legal também. Olha o cara aqui. E aí, vai o seu babaca. Au. Caramba. Toma. Olha lá. Vai tomando aí, ô, seu trouxa. E aí? Au. Não, mas eu respeito ele, ó. Ele pegou várias coisas pra mim. Eu não tenho bala. Ó. Ele tomando as coisas, velho. Você vai realmente continuar. Ai, ai, ai. Valeu. Ó. Vambora. Mano. Isso é meu forte, hein? Tá bom. Uh. Barret é nóis. Eu nunca vou entender por que mudaram o som dessa arma aqui. Tipo assim, antes era mais bonito, não era não? Oi. Tchau, tchau. Como não tem movimentação nesse jogo agora, essa aqui é a melhor arma, né? Tipo, a P90 que você corre pra sempre. Isso é um cara? Poxa, cara. Eu tava com dificuldade de entender se era uma pessoa mesmo, sabe? Amigo. Uh. Eu acertei. Oh, cara. Caramba. Explode. Ué. Não pegou, não? Isso. Ferrou. Amigo, você... Cadê o cara, velho? O cara conseguiu fugir. Não é possível. Opa. Ó o cara tem. Não sei como isso aconteceu. Oh. É impossível. Eu só queria uma espada pra ir lá. Isso, vai. Vamos, acerta a minha cabeça se você for bom. Au. Não vai vir? O cara não vai vir. Pô, o cara é muito fraco. Au. Isso é um cara? Mano. O cara andou. Não, 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 não. Ele deu um passinho, tá ligado? Olha ali. Fica. 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 Tá brincando. Tem um cara aqui, ó. Fica quieto. Rapidão. Isso. Isso. Não vai ficar quieto? Só um pouquinho quieto, eu tô falando. Isso aí. Ou não precisa ficar tão quieto, né? Eu mato você pulando mesmo. Como que esse cara subiu? É aqui? Aqui, né? Ai, que medo de cair e morrer. Pera. Dá pra... Ok. Só pular, né? Isso. Você tinha... Nada que eu gosto, na verdade. Ferrou. Vou morrer. Eu vou morrer, eu não vou saber sair daqui. Ai, sai. Parou. Agora, eu vou morrer. Não. Não, não, não. Como eu saio? Eu tô nervoso. Isso, é aqui. Pera. Pera aí. Vambora. Tem um dinossauro. Eu quero dinossauro. Vamos lá, Robertson. Oh, que desespero. Tipo, simplesmente não dá pra descer das coisas altas aqui. Tá, pera aí. Sai daqui. Au. Olha as coisas vindo atrás de mim. Socorro. Tem cara atrás. Vem. Mas... Que? Mano. Que? Seu horrível. Você é muito ruim. Muito ruim. Come tudo, come tudo, come tudo. Pera, eu vou pegar sua shotgun. Você tá no carro? Ah, eu errei. Fechou no cara. Mano, como que eu vou subir ali? Mano, olha isso. Porque o jogo não tem movimentação, é impossível eu ganhar. A não ser que... Eu vi que tem um cara mirando em mim. Muito ruim. Muito... Mano. Ai, 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 ai. Pera. Vem. Vamos lá. Isso aí, parabéns. Pera. Cadê? Tem ferrando. Você. Não dá. Oh, tá muito boa a movimentação dessa temporada. Bom, pelo menos eu morri com uma bengala de bigode, né? Bom, agora eu vou assistir o final da Champions. Deixa o seu gostei. Code Daddy Quito. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta a banana. Por causa do guarda-chuva da vitória. TikTok, Twitter, Instagram é tudo. ArrobaDrego me segue lá, tá bom? Tchau, tchau, tchau.